Hoje se fala muito assim, se a gente comentar muito sobre as religiões de origem africana e tal, a gente é tido como preconceituoso ou alguma tal. Porque às vezes nós católicos a gente afirma, olha, não vai para esses lugares porque existem forças do mal. É. Ah, mas como é que se fala que é do mal só porque o outro escolheu outra, entre aspas, religião? Sim. Mas, até que ponto o Espiritismo, candomblé, o manda, pela experiência que o senhor já tem, até que ponto isso pode abrir portas ou prejudicar ou diretamente atingir alguém que é católico ou não? Alguém, entre as áreas, no geral. Certo. Então, como eu dizia há pouco, se nós não estamos servindo o Senhor Deus do céu e da terra, o Criador do céu e da terra, como é que Abraão reconheceu que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Jerusalém, servia ao mesmo Deus? Como é que Abraão, que não o conhecia, encontrou um sacerdote, rei desta cidade? Como é que eu sei que ele servia? Porque ele servia o Criador do céu e da terra. Portanto, isso é muito importante. Quando a gente procura outras entidades que não são o Criador do céu e da terra, e o Criador do céu e da terra revelou-se à humanidade, disse quem era, falou-nos, enviou o seu Filho, enviou o Espírito Santo. Portanto, se nós estamos à procura de ajuda, salvação, iluminação, fora da palavra de Deus, fora dos sacramentos que ele instituiu, fora da igreja que ele fundou, estamos a abrir o coração ao inimigo. Nestes cultos afro-brasileiros, etc., é muito evidente que é o demónio que reina. O Espiritismo, São Tomás de Aquino, voltando ao meu amigo, diz que é um pacto a expresso com o demónio, invocar os mortos, e Deus proíbe isso na Sagrada Escritura. Porque há gente que diz, ah, mas é espírita, mas é cristã. Então, mas não leu a Bíblia. O que é que Deus diz no Deuteronómio 18? Não fui eu que escrevi. E, portanto, ou levamos a sério a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento é uma contínua luta para tirar o povo dos ídolos de Israel e destas práticas supersticiosas, porque a tentação era grande. Os povos pagãos tinham estes lugares altos e até... E o povo de Israel o que é que fazia? Dizia, não, não, Deus é o que me tirou do Egito, mas vou fazer um bezerro de ouro. Mas vou também ali, vou também ali. E hoje temos isso, temos cristãos pouco convencidos, no fundo com uma fé pouco formada, e que ao domingo vai à missa, terça-feira vai ao centro espírita. É incompatível, é incompatível. Os profetas do Antigo Testamento usavam a imagem do adultério, para mostrar como não faz sentido eu casar-me com alguém e depois andar com outra. É incompatível. Então a quem é que eu amo? E, portanto, mas foi uma catequese que os profetas demorou, não é? Este monoteísmo, só existe um Deus verdadeiro. Os deuses dos pagãos não são deuses, são demónios, que seduzem os homens. E o demónio sempre imita e arranja como é que eu hei de explicar. Quando nós vamos numa geladaria, tem muitas variedades, não é? Mas, no fim, é tudo sempre gelado. O demónio faz isso com todas estas formas de superstições e tem muita variedade, não é? Tem umas mais pesadas, tem satanismo, mesmo dentro do satanismo tem muita variedade. E pronto, ele arranja para todos os gostos. E então muita gente cai pensando, ah, mas isto não é expressamente o demónio. É, por trás está ele. Por trás está ele. Deus proíbe invocar os mortos. E, portanto, se você vai brincar com o fogo, arrisca-se, não é? Temos que obedecer a Deus. Em ser humildes, obedecer a Deus e viver como ele pede, não é? Portanto, no fim, é isso. Temos que obedecer a Deus e viver como ele pede, não é?